Alex Silva Tá vendo aí esses valores? Esses valores estão para janeiro, fevereiro, março e abril. Independentemente do resultado da votação da PEC, 150, 600, chegarão a... chegando, né? Esses valores chegarão a 750, 900, dependendo do número de filhos e crianças que você tem. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá? A família tá bem? A partir de agora vamos trazer aqui as informações, tudo que vai acontecer. Gente, atenção, você que faz parte do Auxílio Brasil, o novo ministro, Fernando Haddad, ele que vai tomar conta das finanças no Brasil, o Ministério da Economia será dividido em quatro. E um desses será a Fazenda, né? Finanças, enfim. O novo ministro, Fernando Haddad, ele falou sobre essa votação que vai acontecer. E a expectativa é muito grande. Alex, ele falou o quê? Deixa eu mostrar logo aqui por que que tá tanto esse embate. Olha no teu celular pra você entender toda essa situação. Por que que é importante você que faz parte do Auxílio Brasil entender o que tá acontecendo nesse momento, tá? Presta atenção, olha aí no teu celular, no teu notebook. Na aprovação da PEC, no texto aprovado pelo Senado no começo do mês, a PEC da transição deve liberar 145 milhões de reais no orçamento. O valor que foi aprovado, que depende agora da Câmara, deve ser usado pra compra de insumos farmacêuticos, no caso são os medicamentos pra farmácia popular, primeiro ponto. Alimentação nas escolas, segundo ponto. Destinar verbas pra saúde, terceiro ponto. E educação, quarto ponto. Além dos valores que são de 600 mais 150 reais por criança de até 6 anos. Essa é a importância da aprovação da PEC. O governo petista também pretende usar o dinheiro pra retomar obras paradas, outro ponto. E investir em novos projetos de infraestrutura, mais um ponto. Vocês estão entendendo por que é tão importante que essa PEC seja aprovada? Não é só, ah, vai ser por medida provisória. Lembro, o ministro Dilma Mendes, ele autorizou, deixou fora do teto de gastos os 600 reais do Bolsa Família. Ou seja, o presidente Lula, ele pode sancionar a medida provisória? Pode. Só que não sai os 150 reais, como o ministro confirmou. Apenas os 600 reais. Os 150 reais ficaria fora do teto de gastos? Não estaria no teto de gastos. Ou seja, apenas 600 reais. 150 reais, com a permissão do ministro, não faz parte desse programa. Agora, se a PEC for aprovada, que a gente espera que seja, aí muda tudo. Aí sim vai ter o pagamento dos 150 reais. Isso significa que você que faz parte do Auxílio Brasil, você que tem criança de até 6 anos, olha como é importante essa informação. É que você vai ter direito a receber 750 reais, se você tiver uma criança. 900 reais, se você tiver duas crianças já em janeiro. O ministro, o Fernando Haddad, ele falou da importância, eu quero que você acompanhe, preste bastante atenção o que foi que ele disse. Ele falou justamente o seguinte, palavras aí do novo ministro, ministro do governo Lula, Fernando Haddad. Acompanhe, eu quero que você veja, para você entender aí tudo o que foi dito. É importante demais, porque nesse momento tem muita coisa que está em jogo, tá? Bora acompanhar? Então, preste atenção. Veja aí o que ele falou. Todas as vezes que a gente se dispôs a sentar com o Congresso, nós tivemos êxito na compreensão do problema que foi herdado. Com poucas reuniões no Senado, das quais eu participei, foi possível ali alinhavar um conjunto de princípios para consagrar na PEC da transição. É óbvio que há uma negociação a ser feita, mas não me parece que na Câmara tenha razões para ser muito mais difícil do que no Senado. São mais partidos representados, há um número maior de parlamentares, são 513 deputados, o quórum é elevado, tudo isso nós sabemos. Nós sabemos também que o Congresso tem demonstrado boa vontade em compreender o problema que foi gerado a partir do meio do ano. Nós precisamos resolver ele para o ano que vem, para o governo eleito ter o tempo necessário para tomar as medidas estruturais necessárias para reequilibrar a trajetória fiscal do país, tanto do ponto de vista do déficit quanto do ponto de vista da dívida. Então, não é muita compreensão que está se pedindo. Um problema foi gerado, soluções estão sendo apresentadas. E eu posso te assegurar que é absolutamente possível que no mês inaugural do próximo governo nós já tenhamos um cenário de sustentabilidade das contas públicas. Pois é, como você acompanhou, o Fernando Haddad, que vai ser o novo ministro do governo Lula, ele deixou bem claro que não abre mão da aprovação da PEC. Agora, olha, essa PEC, por que é tão importante? Por que o presidente Bolsonaro, aliás, o presidente Lula, ele já vem falando que se a PEC não passa vai servir a medida provisória? A medida provisória garante apenas Bolsa Família de 600 e 150 por criança de até 6 anos durante 4 meses, janeiro, fevereiro e março e abril. Depois disso, volta tudo ao normal. Lógico que vai ter outro debate se a PEC não aprovar. Alex, dificuldade para o governo aprovar isso. Agora tem apenas esse dia, todo mundo vai estar de olho em Brasília, todo mundo vai estar de olho aí na Câmara dos Deputados Federais, ou seja, tem muitos parlamentares que não foram para Brasília, mas vão participar da votação de forma híbrida, poderão votar aí na sua cidade, pelo celular. Isso significa de que a pressão vai ser menor, porque você não vai estar lá presente, mas pode votar aí de forma híbrida, pelo celular. Bora entender também mais um processo? Deixa eu explicar aqui outra coisa também, que tem muita gente aí em dúvida sobre isso. Preste atenção para você ficar por dentro e não perder nada. Como você ouviu aí o Fernando Haddad, ele defende a PEC para pagar a Bolsa Família, mas mandou um recado ao Congresso após a decisão do STF. Segundo o futuro ministro, não há razões concretas para que a tramitação na Câmara seja mais complexa do que no Senado. Então, o presidente da Câmara, ele teve em reunião com o presidente Bolsonaro, aliás, com o presidente Lula, e Lula pediu para que ele colocasse em pauta porque o prazo está acabando, e ele garantiu, ele garante. Vamos colocar em pauta sim, nessa terça-feira. A medida que abre espaço no orçamento no próximo ano, é uma das principais demandas do governo Lula, mas pode ser barrada após decisões do STF. O presidente da Câmara e os deputados Arthur Lira, ele confirmou de forma oficial, garantiu a votação da PEC da transição para a sessão na Câmara, vai ser durante esse dia, após decisões do Supremo Federal. A declaração foi dada em conversa com jornalistas na residência oficial, nessa segunda-feira, dia 19 de dezembro. Segundo o Lira, a Câmara agora trabalha para a estabilidade do país e acredita ter o resultado da votação em dois turnos, ainda nessa terça, dia 20 de dezembro. Já o governo Lula se movimenta para a sessão para garantir a aprovação da PEC. Bem, a Câmara continuará trabalhando pela estabilidade do país. A votação da PEC, nessa terça-feira, está mantida, afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira. O texto, entretanto, está fortemente ameaçado após decisões recentes do STF que impactam as negociações da cúpula petista com o Congresso Nacional. No último domingo, o ministro Gilmar Mendes retirou o pagamento do Bolsa Família da regra do teto de gastos, abrindo espaço no orçamento, mas não o valor total que deseja o PT. Já na manhã dessa segunda-feira, o plenário do STF pôs fim ao orçamento secreto, que era uma das principais demandas de Arthur Lira e de membros do Centrão. Na visão do Arthur Lira e também dos seus aliados, a votação do STF teve forte interferência de Lula e, por isso, o grupo já se movimenta para minar a aprovação da proposta. Até a semana passada, o texto tinha aprovação de 200 deputados, 108 parlamentares a menos que o necessário para levar a proposta para a sanção. Vocês lembram que eu tinha falado e vários sites vêm falando que o Arthur Lira teria 150 votos para negociar, para garantir o Ministério da Saúde, e ele depois voltou atrás e disse que negou, mas vários sites vêm falando sobre isso. Ou seja, se tem 208 votos garantidos por presidente Lula para aprovar essa PEC, com os 150, passa dos 350 votos, mais do que é suficiente. Estão entendendo agora por que é essa negociação? O presidente da Câmara, então, tenta negociar com a cúpula petícia para usar parte da verba do PEC, dessa PEC, para as emendas de relator. Lula, porém, está resistente a essa ideia, embora tente aprovar a proposta para aumentar a margem de investimentos do país no próximo ano. No texto aprovado pelo Senado no começo do mês, a PEC da transição deve liberar 145 bilhões de reais no orçamento, o valor deve ser usado para a compra de insumos farmacêuticos, no caso, o governo Lula, que é isso, que é a PEC aprovada para poder liberar farmácia popular, dinheiro para farmácia popular, para alimentação nas escolas, para destinar verbas para a saúde, para liberar verbas para a educação. O governo Lula também pretende usar esse dinheiro, que essa PEC vai ser aprovada para retomar obras, paradas, e também investir em novos projetos de infraestrutura. Então, é muita coisa que está em vista, e, lógico, o que está em jogo não é apenas os 600 do Bolsa Família e os 150, as mães que têm crianças até 6 anos. Tem mais coisas por trás de tudo isso. Como o Supremo, o STF, derrubou o orçamento secreto, aí complicou a situação dos deputados. Por isso que tem muitos deputados aí que diz, estão dizendo que foi o presidente Lula ter conversado com o Supremo, com alguns ministros, enfim, ninguém sabe se procede a informação ou não. Mas a verdade é que o que vai acontecer com essa votação da PEC vai ou ajudar muito os beneficiários e o presidente Lula, ou vai complicar muito a situação do Bolsa Família e, principalmente, o novo governo Lula já pode iniciar com problemas, com apoio do Congresso. O Alex, você está dizendo que problemas vão acontecer se essa PEC não for aprovada. Vão ser muitos, muitos problemas, muitos problemas. Se essa PEC não for aprovada, eu acredito que seja aprovada, mas se não for aprovada, o presidente Lula vai cumprir o que prometeu, pagar, fazer uma medida provisória, pagar os 600, 150 por criança, e aí já vai começar o ano tendo muitos trabalhos para reconquistar o apoio desses parlamentares que estão indignados. Tem muitos aí que não gostaram da decisão do que saiu aí no Supremo. E agora podem ou poderão se vingar nessa votação dessa PEC. É mais um capítulo dessa novela chamado PEC de Transição. Você está vendo aqui o presidente Lula com o seu futuro ministro, Fernando Haddad. Você está vendo aqui o presidente Artulira com o presidente eleito Lula. São os apoios, são as conversas, são os pedidos para que possa aprovar. O que você precisa saber é, você, para poder ganhar esses 100 reais, pode ser para o PEC ou pode ser por medida provisória. Se for para o PEC, beleza. Se for para o medida provisória, o presidente Lula vai ter problemas de dinheiro para outros projetos e aí vai ter que tentar reconquistar mais apoios para saber de onde vai conseguir dinheiro para um novo orçamento. Então essa é a questão. Os pagamentos dessa semana seguem. Tem aí pelo menos três benefícios. Atenção, os pagamentos seguem nessa semana, pelo menos três benefícios essa semana. Tem um auxílio de 600 reais sendo pago nessa terça-feira, dia 20 de dezembro, final do mês 7 e aí segue final do mês 8, dia 21, final do mês 9, 22, final do mês 0, dia 23. A partir de janeiro, tudo indica que os pagamentos vão começar dia 18, 18 de janeiro, final do mês 1 e vão até o dia 31, final do mês 0, em janeiro. Havia uma possibilidade de ser antecipado, mas pelo andar da carruagem não tem antecipação, mas alguns parlamentares querem fazer com que o Bolsa Família pague na primeira quizena. Isso pode acontecer? Pode, mas não agora. Janeiro e fevereiro vai ser um trabalho para garantir 600, para tentar colocar novas pessoas, novas vagas, colocar novas famílias, um auxílio Brasil que agora vai passar a ser Bolsa Família. Então tem muita coisa em jogo. Tem outro benefício sendo pago, que é o 10 terceiro, porém somente na Paraíba. Está pagando aí 64 reais. No estágio de Pernambuco foi garantido 300 reais para as mães de Pernambuco. Todas as mães que fazem parte do Auxílio Brasil em Pernambuco terão direito a ir a 300 reais. Mães de Pernambuco agora têm que ter crianças de até 6 anos. Raquel Lira, nova governadora, que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro, ainda vai fazer a logística, vai divulgar como vai fazer esses pagamentos, já no início do ano, como vai funcionar isso, a gente está aguardando. 10 terceiro a nível federal, lamentavelmente, o projeto está pronto, mas precisa ser apreciado, ou seja, tem que ser colocado em pauta para ser votado. Assim como aquele auxílio sacolão de 250 reais, também a cota dupla das manchetes de 1.200 reais, esse projeto está com o deputado federal, o André Janones, e a gente está aguardando um posicionamento por parte dele. Se ele vai colocar aí na comissão, são três comissões, passou na primeira comissão em novembro do ano passado, agora a segunda comissão está com ele, falta a terceira comissão. Ou seja, se ele aprovar a segunda comissão, partirá para uma terceira comissão a cota dupla, os 1.200 reais que é tão esperado pelas mães-chefes. É muita coisa que vem por aí. Ó, olho aberto em Brasília, durante todo o dia, o projeto futuro do Bolsa Família, os valores, tudo isso está em pauta e a gente vai acompanhar. Deus queira que seja definido tudo isso nesse dia e a gente possa trazer nos próximos vídeos uma informação concreta de que foi aprovado. Deus queira que vai dar certo, tá? Se é a favor que a PEC seja aprovada, lógico, né, Alex, eu sou a favor. Então, bora fazer a nossa parte? Quero o PEC da transição aprovada, hashtag, quero o PEC de transição aprovada, hashtag, coloca aqui, quero o PEC de transição aprovada. Tem que ser aprovada essa PEC para poder ter isso aqui, ó, verba, dinheiro, grana para poder fazer a liberação, tanto do Bolsa Família, do auxílio de 150, quanto para a merenda escolar, para medicamentos e farmácia popular, para vários outros projetos que estão independente dessa grana. Vamos torcer que passe, tá, gente? Compartilha esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu tô no Instagram, segue a gente lá no Alex Silva, blog Alex Silva no Instagram. Que Deus dê sabedoria aos nossos parlamentares e que eles finalmente aprovem, pelo amor de Deus, essa PEC, aprovem para acabar essa dor de cabeça, essa indecisão, essa indefinição que é grande demais. Tô no Instagram, segue a gente lá, até a próxima. Deus nos abençoe, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri